O futuro ministro das Relações Exteriores anunciou os primeiros nomes para compor a pasta. Em conversa com a imprensa, Mauro Vieira também anunciou as primeiras agendas do presidente eleito. Além de participar da reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos na Argentina, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve viajar aos Estados Unidos e também à China, ainda nos três primeiros meses de governo. O futuro ministro das Relações Exteriores disse que recebeu do presidente eleito a incumbência de reconstruir pontes com parceiros tradicionais no cenário internacional. Nós queremos com esses países ter uma relação intensa, produtiva, mas uma relação equilibrada, uma relação soberana e desenvolver dentro do interesse nacional todas as possibilidades de cooperação, e de troca em todos os sentidos com esses países. As relações com a Venezuela também serão retomadas. O presidente também me instruiu que restabelecêssemos as relações com a Venezuela, o que faremos a partir do dia 1º. Mauro Vieira anunciou ainda dois nomes para o Itamaraty. A chefia de gabinete será ocupada pelo ministro Ricardo Monteiro e a secretaria-geral do Itamaraty pela embaixadora Maria Laura Rocha, primeira mulher a ocupar o cargo. A embaixadora Maria Laura não precisa de apresentações, é uma diplomata experimentadíssima, já foi chefe de gabinete de ministros de Estado, foi embaixadora na Unesco, na FAO e está atualmente na Romênia. Para a posse presidencial em 1º de janeiro, 17 chefes de Estado já confirmaram a presença. O convite foi feito a todos os países com quem o Brasil mantém relações diplomáticas, foi um convite, enfim, por nota verbal nas embaixadas aqui. Será a posse com a presença do maior número de chefes de Estado.